Eu sou a Edglese Oliveira aqui do canal Universo Feminino e no minuto de sabedoria eu vim deixar uma mensagem para você. Acompanhe aí. Seja bem-vindo ao canal Edglese Oliveira Universo Feminino. Aqui você encontra dicas de cabelo, cronograma capilar, passeios, vlog, mensagens e muito mais. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Edglese Oliveira Universo Feminino. Você sabia que você é especial? Você é incrível? Você é importante? Olha como você é diante do Criador. Ele te criou, você é uma obra-prima nas mãos do olheiro. Você pode encontrar tudo o que você precisa no seu silêncio, dentro do seu interior. Você se olha para dentro e você vai encontrar todas as respostas que você precisa. E eu vim dar os parabéns para você que está acompanhando agora esse vídeo. Eu quero te dar os parabéns. É isso mesmo. Porque você passa 24 horas com você. É você que sente suas dores. É você que sente a sua luta. É você que passa por seus altos e baixos. É você que lida. Sempre ali com as suas situações, com os seus problemas, com as suas dores. É você e Deus. Quando você fecha a porta, é só você e Deus. Então não se diminua para caber no mundo de ninguém. Não adianta a gente ficar mendigando a atenção de pessoas para a gente se sentir bem. Isso é verdade. E essa mensagem vai para mim e para você. A gente precisa aprender a viver de forma mais saudável. É muito complicado quando a gente ali é como um navio. A água que está ali no mar, ela só vai entrar nesse navio se tiver alguma ruptura, algum furo, alguma coisa ali que aconteceu. Aí a água vai entrar. Assim é que a gente vai passando pela vida, permitindo com que as coisas externas, aquilo que vem de fora, vem entrando, vai entrando, vai entrando. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo quem somos. A gente passa a nem se conhecer mais, porque a gente está permitindo com que as coisas de fora vai mudando o nosso caráter. Tá certo? Então como eu falei ali, a gente é que suporta tudo. Quando a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente está ali dando o nosso sangue, dando o nosso melhor, correndo atrás. Mas a gente chora, a gente sofre, a gente luta para conquistar algo. E geralmente as pessoas vão olhar para você, que está ali naquele esforço todo, e vai falar Nossa, você está diferente. Olha como ela está metida. Olha como ela está se achando. Mas na verdade as pessoas não vêem os seus bastidores, não vêem o que você passa. Então não adianta você diminuir a sua frequência, diminuir o que você está fazendo, para agradar essas pessoas que estão lá criticando e falando. As pessoas que estão ali criticando, elas estão perdendo o tempo dela com você. Ela não está perdendo o tempo dela procurando melhorar na espiritualidade, na busca de Deus, buscando também o sucesso dela, os projetos dela. Não, ela está focada só no que o outro está fazendo. E aí a pessoa passa pela vida machucando pessoas, criticando. Porque pessoas feridas, elas ferem pessoas, e pessoas curadas, elas curam pessoas. Então você está focado no seu, você está focado, você está focado ali nos seus projetos. Então você não pode perder o foco, a sua direção é aqui. Então Deus está te falando hoje, a sua direção é linha reta, não olha para os lados, não olha para o vento. Então pessoas que não estão construindo, não estão fazendo nada, ela vai querer puxar o seu tapete, ela vai querer te desanimar, porque ela não está fazendo nada e ela também não quer que você faça. Então vamos aprender a cada dia a viver, a buscar a Deus, como eu comecei a falar, né? Que você é incrível, você é importante. Nós somos importantes para Deus. Nós somos os seus escolhidos, nós somos a sua nação, nós somos o seu povo, né? Somos o povo escolhido e separado do Senhor. E a gente precisa acreditar nisso. Ele está nesse negócio, ele está nessa causa, ele está nesse sofrimento que você está ali no deserto. Ele está te falando, o deserto não é lugar para você ficar, é um lugar que vai te preparar. Você vai ficar preparado para a guerra, você vai ficar preparado para guerrear. Vai vestir aí a sua armadura, vista a sua armadura, coloque Deus na frente, leve o Espírito Santo de Deus junto com você, com o seu amigo fiel e vamos caminhar, seguir em frente, vamos vencer. Nem sempre nós vamos estar motivados, nem sempre a gente vai estar sempre ali positivo. Vai ter momentos que a gente vai querer parar, vai querer desistir, mas aprenda a descansar e não a desistir, tá bom? Vai ter dias que não vai ser fácil, mas vai ter dias que Deus vai estar sempre em todos esses dias que você está passando. Deus vai estar presente no seu momento difícil e Deus vai estar presente também no seu momento de alegria, de felicidade. Nós somos feitos também de espírito, de alma. No mundo espiritual nós temos uma conexão com pessoas, com coisas. Por isso que eu vou te alertar, não passe a sua vida falando mal, criticando pessoas. Não assume esse papel, tá? Você que está acompanhando agora esse vídeo, por quê? Porque às vezes você acha que ninguém vai saber, mas como nós somos conexão, pessoas que estão ligadas nisso conseguem perceber maldades. Realmente pessoas falsas, pessoas invejosas, que não querem ver a nossa felicidade. E às vezes você está falando de alguém, mas você está perto desse alguém e essa pessoa percebe toda essa energia. Não passe a sua vida machucando pessoas, porque as pessoas boas, elas percebem e uma hora elas vão embora. E quando você vai perceber, já é tarde para poder voltar e tentar consertar alguma coisa, tá bom? Então vamos aprender a ser luz neste mundo, porque a palavra de Deus fala que somos o sal e a luz do mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, vai. E para você que ainda não é inscrito, seja sempre bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, volte sempre e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.